Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E hoje eu vou falar toda a verdade sobre Godzilla vs King Kong, mano Tem muita coisa rolando, muita treta Vocês primeiramente, vocês são Team Godzilla ou Team King Kong Comentem aqui embaixo que eu quero saber, mano Enfim, e se inscreve no canal aí de coração, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos Então dá aquela moral pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo E eu tenho um vídeo de memes, melhores memes de King Kong vs Godzilla E é o Godzilla vs King Kong, vocês que sabem, vocês decidem E lá tá rolando uma votação sinistra com mais de 600 comentários O link tá aqui na descrição e tá passando no cardzinho aqui, beleza? Enfim, dito isso, mano, todo mundo sabe que na internet agora só se fala uma coisa, né minha filha? Né minha filha? Que é se vocês são Team King Kong ou Magago, né? Ou Team Lagartixa, o Team Gojira, o Team seja lá o que vocês quiserem chamar, mano Mamaco, é Gojira, é Lagartixa, mano Como vocês chamam este, este filmezinho, mano? Primeiramente, vamos falar então sobre essas coisas aí que ninguém tá falando, né mano? A verdade sobre o Godzilla vs King Kong Primeiramente, tão criando um hype muito maior do que realmente é Porque o enredo, vocês já devem saber, ele é tipo Batman vs Superman Ou seja, os dois vão se enfrentar, eles tão mostrando isso no filme O que eles tão escondendo é uma coisa assim que a gente já tá falando Muita gente já gravou, muita gente já tá especulando Mas vai ser, vai ser o vilão, o verdadeiro vilão não é o Godzilla e não é o King Kong É o Mecha Godzilla E enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu posso provar isso Inclusive tão falando aqui, ó mano O possível verdadeiro vilão de Godzilla vs Kong, né? Do IMDB ali, ó Blá, 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 blá Disse que No filme anterior Ele foi morto e se inscreveu para salvar Godzilla Uma bomba nuclear, blá, blá, blá Enfim, mano, tá mostrando aqui, ó Um possível Mecha Godzilla saindo Da, 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 da montanha ali, mano Saindo do, do prédio Enfim, aqui tá um site americano Mentira, é o IGN, gente É o site IGN, tá mostrando ali em cima E falando tudo que o trailer mostrou Essa parte que A princípio vai ser Um Mecha Godzilla que foi acordado Enfim, mano, pela Porque destruíram a ilha da caveira A gente vai ver todo esse plot twist aí Mas A princípio, a princípio aqui, ó Só vocês botarem, mano Na net aqui, ó E aparece Mecha Godzilla Tem um antigão, né, mano Pra quem não sabe Isso já é Olha Tem quadrinhos e tudo mais Mas tem Tinha até ele Versus o Ultraman, mano Que da hora Mas enfim, gente King Kong Versus Godzilla Mecha Tá confirmado já, mano Tá confirmado que Ele irá aparecer E Plot twist Que a gente já sabe, né Então por isso que Eu não tô entendendo tanto Esse hype que o pessoal tá falando Tipo Porque querendo ou não Vai ser tipo Batman versus Superman O Godzilla vai se Aliar ao Kong Pra lutar contra o Mecha Porque sozinhos Eles não vão conseguir Então Esse vai ser o plot twist do filme O que aconteceu O Batman se juntou ao Superman Pra lutar contra o vilão É esse, mano O filme, tá ligado Eu não sei porque Tanto hype assim, mano Eu sei que Tipo Ah, eu sou de King Kong Eu sou de King Godzilla Isso foi um É legal, tá ligado Não vou dizer que não é legal Inclusive eu quero saber Comentem Se vocês são Um King Godzilla Ou King Kong Comentem aí Que eu quero saber Vamos hypar mais ainda Esse chatzinho aqui Esses comentários, mano Bora, bora Enfim E essa é a verdadeira Mano, essa é toda a verdade Desse hype de Godzilla Do Team Godzilla Ou Team King Kong, né Que na verdade, mano O pessoal daqui a pouco Vai tá botando Team Mecha Godzilla Tá ligado Porque vai vir tipo Um Megazord E eles vão ter que se unir Fazer fusão Assim, ó Kong fusão Com Godzilla E eu quero só ver Esta batalha épica, mano Todo mundo tá falando Nossa, o Kong apelão Chegou com o martelo do Thor Mas, cara Godzilla, mano Era gospe Bagulho atômico, velho Não é impossível Os roteiristas Não botarem Um escudo Pelo menos Pro King Kong Tá ligado Mas, enfim Eu quero muito ver Tô hypado Eu quero saber Opinião de vocês Sobre esse filme Até o momento, mano Se vocês estão tão hypados Assim Se vocês estão Discutindo muito Na internet Pra falar, mano Eu prefiro King Kong Mamaco vence Ou então Eu prefiro Godzilla É God E é Zila Uau Sei lá, mano Só se garante No soco Quem não tem poder Um bagulho assim, mano Só se garante No poder Quem não tem Não sei o que Ah, mano Sei lá Comentem aí Eu quero saber Esse hype de vocês Mas a verdade É que eles vão se unir Sim Tá quase que confirmado O Mechagodzilla Como o vilão principal E vai dar esse plot twist O início do filme Vai ser Querendo ou não Vai ser essa luta Entre os dois Mas Eles vão se unir Por um motivo melhor Um motivo maior Que será derrotar O Mechagodzilla Eu não tenho mais Nada pra falar É esse o filme, mano Tá ligado Espero que Seja tão bom, mano Porque querendo ou não Por mais sabendo, né A história A gente não sabe Como é que vai ser Como é que vai acontecer E isso que deixa Esse hype E era isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa verdade sobre Godzilla Se inscrevam no canal Não esqueçam de comentar Aqui qual team vocês são, mano Se é o team Godzilla Ou team King Kong Eu quero muito saber Vamos fazer uma batalha Aqui no canal Mais uma, né E era isso Então deixa o teu like Valeu, falou E fui